e agora olha só uma coisa rústica e tão sofisticada mesmo tempo estamos vamos tá muito escuro mas chegamos ao rancho do peixe muito bonito vale a pena está meio escuro gente mas amanhã vou filmar com mais calma sou eu e agora pegamos pegamos um bangalô na beira da praia e temos essa vista que infelizmente não dá para vocês verem mas eu vou tirar uma foto